Simbora, meu povo! Conectados na TV, nós estamos aqui na Escola Beatriz do Vale, acompanhando a entrega do Vale Alimentação para os alunos da Rede Estadual de Ensino. Aqui do meu lado, a diretora da escola, a professora Adria. Diretora, como é que está hoje o procedimento aqui, a movimentação? A gente vê que está todo um procedimento que vocês estão fazendo aqui, né? E para, com certeza, trabalhar também com a prevenção do coronavírus. Tem ali a distância social que vocês já montaram, está tudo organizado. Como é que está por aqui hoje? Hoje nós estamos recebendo a comunidade de pais aqui na nossa escola, como você falou, entregar o Vale Alimentação e graças a Deus está tudo tranquilo. Todos estamos seguindo os critérios de como manda atualmente. E até agora, graças a Deus, está tudo tranquilo. Os pais estão vindo, está tudo tranquilo. Professora, quem tem direito, todo aluno tem direito a esse Vale Alimentação? Olha, os alunos matriculados na rede estadual, mas detalhe, que estejam frequentando a escola, tá? Aluno que desistiu, não vai ter direito, tá? Desistiu dos estudos, não vai ter direito. Esse Vale, possivelmente, vai voltar. Bom, mas todos os matriculados que estão regularmente frequentando, tem direito a esse Vale. Que, diga-se por sinal, veio num bom momento, né? Professora, as pessoas que estão vindo pra cá, qual é a orientação que vocês passam? Principalmente a responsáveis idosas, para não trazer crianças pra cá, como é que tem esse procedimento? Isso. Nós estamos seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde e, como você acabou de colocar, crianças, idosos, não está sendo permitida a entrada. Então, é como eu te falei, está tranquilo. Até agora, está dentro da medida do possível, tá bom? Agora, professora, segue o turno aqui, quem estuda pela manhã, recebe pela manhã? Ou quem estuda pela tarde, é a tarde? Quem estuda à noite, recebe à noite? Como é que funciona isso? Exatamente. O nosso cronograma, ele ficou montado da seguinte forma. Pela manhã, hoje, dia 23, os alunos do primeiro ano, 1, 2 e 3, tá? Nós iniciamos às 9 horas da manhã, vamos até o meio-dia, aí à tarde, a partir das 14 horas, primeiro ano, 1 e 2 da tarde, tá? Quando for amanhã, os alunos do segundo ano e, na segunda-feira, os alunos do terceiro ano, cada um no seu respectivo horário de estudo. Nós, aqui na Escola Beto Rio do Vale, fizemos uma divisão das turmas, de acordo com o horário que o aluno estuda, amanhã, tarde, noite, justamente para evitar tumulto e aglomeração. Então, todas as pessoas que estiverem devidamente matriculadas, elas têm direito ao cartão, né? No valor de 80 reais, que a partir da próxima semana, os comércios que estiverem cadastrados vão poder aceitar esse cartão. Agora, professor, muitas pessoas estão em casa perguntando, Marcelo, mas como é que é isso aí? Eles vão me dar um dinheiro, eu vou receber 80 reais? Como é que funciona? É dinheiro, é cartão? Como é que está esse procedimento? Porque tem muitas pessoas que pensam que vão pegar o dinheiro aqui. Sim, o que cada escola recebeu, a Escola do Estado, recebeu um cartão, tá? Esse cartão, ele é individual, ele vem no nome do aluno e dentro do envelope que vem lacrado, vem o cartão e uma senha, tá? Então, com essa senha, o aluno ou o pai, o responsável, vai procurar um comércio na cidade que esteja cadastrado pelo governo do Estado e ele vai ter direito a uma compra de 80 reais, tá? Se uma família tiver dois, três, quatro, cinco filhos matriculados, ela tem direito a cinco cartões. A quantidade de filho que a pessoa tiver matriculado na Escola do Estado, ela vai ter essa quantidade de cartão. Hoje, nesse primeiro dia, já apareceu o pai aqui na escola que tem três filhos matriculados. Então, ele vai sair com três cartões daqui da escola, cada um no valor de 80 reais, que vai dar 240 reais de compra. É bom esclarecer que esse valor, ele corresponde ao mês de abril. Se as aulas continuarem suspensas no mês de maio, ele vai ter direito de novo a mais um crédito, sendo que ele não vai precisar mais vir na escola, ele vai poder usar o mesmo cartão. Então, é importante que as pessoas guardem esse cartão num local que não mole, que não suje, porque se, nós estamos vendo que, lamentavelmente, os números estão aumentando no Pará. Então, é provável que as aulas ainda não retornem dia 5 ou dia 6 de maio. Provavelmente, o governador vai prorrogar por mais uns 15 dias e aí a pessoa, cada família vai ter de novo direito a mais um crédito de 80 reais. que esse crédito foi criado para substituir a merenda escolar, que não está sendo fornecida no momento. Então, como o Estado entende que as pessoas precisam da alimentação, então, nesse período que não estiver tendo aula, a família vai receber esse crédito para poder fazer suas compras e ter a merenda escolar em casa. Agora, professor, em meio a essa pandemia, um auxílio desse é muito bom, porque tem famílias que hoje dependem praticamente diretamente da escola para que o filho se alimenta. E sem esse alimento fica difícil. Esse lado do governo foi bom, principalmente, para nossas famílias carentes aqui de nossa cidade. Não, com certeza. É importante ressaltar que essa foi uma atitude louvável do governo do Estado de fornecer esse crédito para que a própria família possa escolher aonde comprar. No começo, o Estado pensou em mandar cestas básicas, mas aí ia ter uma logística muito grande de transporte de Belém para cá e poderia favorecer apenas uma ou duas empresas. E assim o dinheiro vai circular na cidade, com o crédito vindo. Só em Alenquer estão sendo entregues mais de 3 mil cartões. Eu fiz um cálculo com base no valor de 80 reais e eu cheguei ao valor de 299 mil reais. Então, são quase 300 mil reais que o governo do Estado está injetando na economia da cidade nesse momento. E a gente sabe que a cidade parada, alguns pais não podendo trabalhar, algumas atividades do comércio restritas, 300 mil reais na praça é uma boa ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí